Qual é o balanço que você faz dessa atual composição da Suprematura? Eu vou usar a fala do vice-presidente da República, se querem voltar acima do crime, né? Alckmin disse isso e acertou, né? Profeta. É impressionante, né? Como você vê que é o Odebrecht mesmo, que tinha escândalos e escândalos de corrupção, inclusive tem ainda investigação internacional rolando contra eles. Você percebe, né, que o Dino, que é amigo do Lula desde 19 anos de idade, que o Lula falou que não iria indicar nenhum amigo, e indicou não somente o Dino, mas como senhor advogado pessoal, o Zanin, que inclusive foi padrinho de casamento do Lula também. Ou seja, a atuação dos ministros em termos públicos é pífia, sabe? Os ministros comentam fora dos atos. Não vou aqui falar do ministro Alexandre de Moraes aqui não, porque ele realmente acredita que está acima de tudo e de todos, né? Afinal de contas, ele basicamente é a lei, né? Ele investiga, ele é a vítima e ele também é o julgador, né? Ou seja, o STF basicamente deixou de ser uma corte suprema de constitucionalidade para poder se tornar um órgão político. Um órgão político que todas as decisões do país finais têm que ser na mão deles, né? Aborto, eles decidem. Drogas, eles decidem. Rede social, eles decidem. Ou seja, o próprio congresso fica desnecessário nesse cenário. Então nós temos hoje uma suprema corte que precisa voltar a ser o que ela é, né? Uma corte constitucional. Nada mais do que isso. Não tem que ficar dando entrevista, fazendo viagenzinha para poder ficar dando palestra, ficar falando fora dos autos, ficar interferindo nas eleições da presidência do Senado, como foi divulgado pela mídia. Ou seja, ministros que não têm um voto, mas dizem que são representantes do povo, mas não conseguem andar no povo. Você sempre teve declarações fortes, sempre se posicionou quando entendeu que haviam arbitrariedades pelo Supremo, por seus ministros. E você nunca teve medo de ser preso? Medo eu tenho de Deus. Agora, medo de ser perseguido pelo que é certo, está contradizendo exatamente aquilo que eu prego e vivo, né? Não tenho que ter medo dos meus perseguidores, né? Caso contrário, não tem virtude nenhuma nisso, né? Então, nunca tive medo. Eu acredito que o que tem que ser feito tem que ser feito. O que tem que ser falado tem que ser falado. Eu não posso me calar diante de tanta arbitrariedade, de tanta perseguição, de tanta ditadura que está acontecendo. Pessoas estão presas hoje de forma injusta. Pessoas estão sofrendo, pais e mães sofrendo. Eu tenho acompanhado de perto várias famílias. Pessoas que, inclusive, vêm até meu gabinete chorando, pedindo só para eu não desistir, para eu não parar de falar. E não é mal que dure para sempre, né? Pegando uma frase aqui do Batman também, sou um cara que gosto muito de filmes. O Robert Dent fala que a hora mais escura da madrugada antecede o amanhecer. Então, quando tudo estiver muito ruim, saiba que talvez está chegando a hora do amanhecer.